Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão de raciocinológica aqui de concurso, mas essa questão ocorre com tanta frequência que você não pode perder uma resolução como essa. Aqui é a própria Alexandra Maia, foca na aula, que vai valer a pena. Olha só pessoal, essa questão da FUMARC. O algoritmo representado abaixo se refere à adição de dois números naturais. Alguns algarismos que figuram nas parcelas e no total dessa adição foram substituídos pelas letras X, Y, Z e W. Se a adição está corretamente efetuada, então é correto afirmar que... E aqui apresentam algumas expressões envolvendo X, Y, Z e W. Esses aqui são os números envolvidos e aqui estão as letras, substituindo alguns algarismos. Dá um pause, tenta fazer e depois você volta para conferir a solução. Olha só, esse tipo de questão é muito clássica e aí você tem que lembrar das regras mesmo de adição. Lembrando que os algarismos são todos positivos, né? E algarismos são de 1 a 9. Então vamos lá, ó. Qual que é o valor de Y para que, ao ser somado com 2, ele resulte em um número com final 1? Ora, o Y só pode ser 9. Lembra que os algarismos só podem ser de 1 a 9. E para eu somar com o 2, somar um número positivo com o 2 e resultar em um número com final 1, a única possibilidade aqui para o Y é que ele seja 9. Então vamos lá. 9 mais 2, 11. Vai 1. 1 mais 7, então o Y tem que ser 8, certo? Ora, não foi nenhuma unidade para cá, nenhum valor para cá para o X. Então, qual que é o valor de X para que, ao ser somado com 3, resulte em 4? Só pode ser 1. Então o X só pode ser 1. Aqui não foi nenhuma unidade para cá também. Então, ó. Qual o valor de Z para que, ao ser somado com 5, resulte em um número com final 3? Só pode ser 8, né? Porque 8 mais 5 é 13. Então o Z é 8. 8 mais 5 é 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. Certinho. Agora vamos avaliar as expressões. Olha, X mais Z é igual a W? Ora, o X é 1. O Z é 8. Então, 1 mais 8 é 9. Mas o W é 8. Está errado. X mais Z é igual a Y? Ó. O X é 1. O Z é 8. 1 mais 8 é 9. O Y é 9. Certinho. Então é letra B. E aí, se você quiser, pode conferir as demais. Mas vai dar errado, tá? Só para constar. Se você gostou da aula, deixe um like. Compartilhe para que esse assunto alcance outras pessoas. Vou deixar aqui outros vídeos sobre raciocínio lógico para vocês se divertirem. E ó, nos vemos no próximo vídeo. E bora estudar. E aí, se você gostou da aula, deixe um like. E aí, se você gostou da aula, deixe um like.